Você vai de branca, eu jogo de preta Nunca tem bola, jogador molenga GH4, B6, C5 Vou te mostrar o golpe do capenga GH4, B6, C5 Vou te mostrar o golpe do capenga É F4 pensando numa troca A7, B6 é um lance camuflado Se você mexer com a peça de D2 Pode acreditar, você já tá ferrado Se você mexer com a peça de D2 Pode acreditar, você já tá ferrado Eu te dou duas, você vem pro corpo Depois dou voltando num lance incomum E1, presta atenção no seu tabuleiro Você levou dama lá na casa de E1 É isso aí galera, quero que te aprenda Tô ensinando o golpe do capenga É isso aí amigo, quero que te aprenda Tô ensinando o golpe do capenga Com a tapita F6, A5 Também se consegue a mesma troeza G3, F4, B6, C5 H2, G3, veja que beleza G3, 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 F4, B6, C5 H2, G3, veja que beleza Se você mexer com a E7, F6 Vai ficar bobinho olhando pro povo Eu tô avisando a todos vocês Olha aí galera, o capenga aí de novo Eu tô avisando a todos vocês Olha aí minha gente, o capenga aí de novo Olha aí galera, o capenga aí de novo É isso aí galera, eu quero que aprenda Eu ensinei o golpe do capenga É isso aí galera, quero que aprenda Eu ensinei o golpe do capenga